Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália e hoje no Sagrado Suspense eu quero indicar para vocês um filme de suspense que vai te prender a atenção do início ao fim com a história tensa sobre confiar em desconhecidos. Fica até o final do vídeo que eu te conto tudinho sobre Síndrome de Berlim, filme para quando você não sabe o que assistir e tá procurando algo interessante. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então bora para o vídeo! A dica de hoje é Síndrome de Berlim, filme alemão de suspense lançado em 2017 e é protagonizado por Max Humet, que ficou mais conhecido por ter feito a série Sense8 da Netflix. E aqui no filme nós conhecemos Claire, uma fotógrafa australiana que está passando férias em Berlim. Lá ela conhece Andy, um jovem carismático professor do ensino médio que logo conquista a atenção da moça. A atração entre os dois é instantânea e eles acabam passando uma noite quente juntos. Porém, quando Claire acorda na manhã seguinte, se vê sozinha e presa no apartamento de Andy. Ela não encontra as chaves e quando Andy chega do trabalho, ela diz que estava presa, mas ele mostra que a chave estava em cima da mesa. Logo então ela descobre que Andy é um psicopata e não vai deixá-la ir embora. Síndrome de Berlim é um daqueles filmes que você fica tensa do começo ao fim querendo saber como a protagonista vai sair dessa e se é que sai. Infelizmente ele não está disponível em nenhuma plataforma de streaming aqui no Brasil, mas se você ficou interessado em assistir eu vou deixar no comentário fixado aqui embaixo um link do filme completo com ótima qualidade e legendado. Só lembrando que você precisa copiar o link que eu vou deixar e tirar os asteriscos, então só ir lá e dar o play que vale muito a pena. E aí, você já assistiu a Síndrome de Berlim? Me conta aí nos comentários se você quer ver esse filme e se já viu, me diz o que achou. Não esquece de seguir a gente no Instagram que também é Sagrado Suspense e se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos vídeos assim por aqui todo dia, então a gente se vê. Tchau! Tchau!